Não percebe, mano. Viemos de estar aqui um amigo meu à prisão. Não, não é o César. É o Flash. Oh, meu Deus, este cãozinho, bro. Lembro-me. Isto é o cão do Edu, eu acho. Isto foi nujento. Jorge! O imoto do leg. Amiguinho, não. Não podes usar porque és um carro. Não temos dado muita atenção ao Jorge. Ele chama-se Jorge? Agora a questão é, será que o carro vai pegar? Perdão-me isso. O Jorge. Grande Jorge. Olha a iguana do Indolibro. A Tofepalica lá foi. Pesada. Ai, mano, vamos fazer um bocado pesada. Giro. Tão que estar? Grande Jorge, mano. Ai, eu vou fazer esta merda batir no outro carro. Um pouco de estimulação elétrica. Ui, adoro. Aumenta o som. Jorge, não me desiludas, miúdo. É. É. Aqui estamos nós, de volta na estrada. Sou eu, Jorge. Grande Jorge. Quem é que é o bom Lizzy? És tu. Nada melhor do Late Night Ride, não é verdade? Vou ouvir... Plutónio. Também, pode ser. Meu Deus, porquê? Uh. É isso mesmo, Plutónio. É isso mesmo, Plutónio. Dá-lhe, bro. Quer fazer um truque, Eduardo? Truque! Uh. Sexy. Sexy. Feito aí com as tropas. Olá. Ele, supostamente, está a tratar do air lag, mano. Eu estou a contar com o Diocosta para que os air lags cheguem. Eu preciso dos air lags na minha vida. Olá. Caravana. Olá. Caravana andaste no Jorge? Olá. Caravana. Um papel, mano. Parecia-me um gato, bro. Deitado. Não andaste no Jorge? É? Queres andar no Jorge? Andar no Jorge? Sim, posso andar no Jorge. Ando Jorge. Olá. Sou o vosso luar, não é? Eu não me metia aqui atrás com o João a conduzir. Nem pensem, mano. Nunca na puta da minha vida. Segura aí, mano. Estás indo churrar. Oh, bro. Chegamos. Ai, mano. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu. Não, não. Deixou, bro. Sim, não. Não. Segura aí. Segura aí. Não, não. Nem cansar, mano. Caralho. Caralho. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Deve-se com duas rodas levantadas. Tip, tip. Gostaste? Que perigo do caralho, mano. Que perigo. Olha o Cesar, mano. O G.O.A.T. É um cyber. Ao participar-te nos perigos. Ai, amado. Não me acredito, mano. Exato. Cesarini. Diga aí, diga aí. Diga aí, diga aí. E eu leio as histórias. Pan, faz tomen. Olha para a camera e diz as merda. Diz. Quem está a poder dizer? Sexta-feira, os dois foi meter um **** na p****. Ainda deixou. Mete uma **** na pedra ontem. O que é que, o que é que. Será que ele poste na pedra, mano? Eu agora fiquei curioso. O que é que o Cesar poste na pedra, mano? Lá dentro O César foi às putas, mano O César foi às putas, bro O que é, velho? Opa 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 Não, não te consigo dar mais Eu estou aportado a um pouco a entusiasmo na minha vida Preciso me sentir alegre O que é que eu comprei? A pedra é uma tustéca Ah Montes de foguetes Fazem fritos, polimeiras Como uma puta, mano Terá-se de psicopatia, é possível Já viram aqueles vídeos em que tipo Oh, puta ou caralho, mano Senhoras da vida, bro Esparam estas merdas como fossem tipo A senhora do Harry Potter Ei, isto deve ser o boda fixe Ele vai fazer isto Ei, alta, meu Meninos, peguem-nos os vossos óculos Segurança primeiro No way Se bem que se tu ficasse cheio Também era um bocado irrelevante Cabral Óculos, caravana, óculos Bem que já estás cego Ah, percebes, irmão? Droga Bata aqui, choca Choca Espera, este é meu sustituto a funcionar Eu comprei um extintor Isto é bem perigoso Como é que estás, Paulinho? Os jovens não façam coisas perigosas Mas se fizerem, fazem com o máximo De precauções possíveis É só carregar? Jesus Sou-me do ano-orgulho, sou extintor Oi, meu Deus Comprei uma coisinha para ti, sabe? Só-lhe maluco, mano Gostam de ter este ângulo de César? Isto deve ser muito fixe Isto deve ser muito fixe Toma Pois esta merda ao contrário é linda Na pontinha Na pontinha Isto é legal XI, desviou-se Caralho, foda-se Não tem jeito de morrer! Não tem jeito de morrer! Isto dispara várias vezes, então? Olha só uma vez! E aqui com caralho! Acender e temos de correr! Vai ficar apontado para o pessoal! Não, ele é maluco! Ele não vai fazer isso! Ah, ok! Foi para cima! Mesmo assim, bro! Isto está bem da ficha! Isto está muito bom! Isto está muito bom! Não viu os beats? O alarme ficou a tocar, mano! Eles são malucos, mano! Louco e curti a tentar de lá, mano! Mas responsável! Eu era adulto! Eu estava lá para supervisionar e dizer Olha aí, pessoal! Não era para desfrutar do momento, como é óbvio! Eu tenho 27 anos! Eu tenho andado para ter juízo, mano! Só tipo estar lá e dizer assim Pessoal, vamos com calma, mano! Vamos com calma! Dá-me aí um! Dá-me aí um, mano! Deixa eu experimentar! Deixa eu experimentar, caralho! Eu quero experimentar, mano! Ele tinha extintor! Ok! O que vale é que só houver um incêndio na floresta Há um extintor, bro! Vê a polícia! Não arranca! Pega a p***! Fudeu! Tling, 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 tling! Eu adoro esta música, mano! Tling, 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 tling! Tling, 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 tling! Tling, tling, tling! Ah, Deus! Muito obrigado! É só isto, mano! É, é... Só isto, mano! Oh, João! Vocês não há nada a mexer, mano! Ele não está a ver nada! Ele está só a dar scroll, bro! Está a acabar? Voltamos ao local do crime, porque é isso que os bons criminosos fazem. Tem mais uma caixa de foguetes e não podíamos desperdiçá-la, portanto, vamos... Vai mandar outra! Olha, trazem o extintor! E outra vez! Estou-te a ver estar mais perto dos foguetes, mano! Porque se der merda, tem de estar aqui, não é? Jesus! Ai, é que caralho! Mano, explodiu-me ao lado do gajo! Morreu aqui, olha! Isto gajo morreu! Se isto acertar nas pessoas, não pode tipo, sei lá, queimar ou caralho, mano! Isto não é ué estúpido! Isto é tipo um... Calma lá, nós estamos a assistir um crime, mano! Olha o que eu acho que queima, chato! Isto é uma explosãozita, bro! Isto fode! César, quer dizer alguma coisa? Não! Não quer que eu ia dizer agora, pô! A musiquinha, mano! O que aconteceu que... Tá fixe! Queimou-se! A dica-te-me flash? É um frio, bro! Partiu? Partiu tudo! Partiu o quê? Mas está tranquilo, senhor? Há coisas peras na vida, mas vale-lhes com pó no cu? Não pode ser! Aia, partiu o telemóvel, bro! Que magra! Partiu o telemóvel! Fudeu o ecrã e fudeu tudo! Então vamos agora visitá-la para mostrar o nosso apoio Que eu tenho imenso orgulho daquele rapaz Para quem não sabe... Siga-me na Póvoa, grande Póvoa Dá-lhe a Póvoa Já passei muitos bons tempos na Póvoa, grande Póvoa Já fui ali, não é ali, ou é ali mesmo É ali, já não sei, é uma discoteca bro Não sei se é isso Foi tipo só pontinha, gostei Fodeste muito na Póvoa? Não filho, só bebi um bocadinho Tauas Legito bro, o que mano? O vídeo está assim Mano, what bro, what the fuck man A minha loja mano, na Póvoa Se as pessoas quiserem fazer um assalto aqui que se dirigem, não é? Se quiserem fazer um assalto, mano Quase Quase Investimento, mano Mas respeito, mano Ele já o acompanha há algum tempo, mano Ele já está aí, mano Respect, bro, pelo negócio dele, muito fixe Acho que ele foi das primeiras pessoas aqui na Tuga a trazer esta cena para cá, mano São alcoólicos Venham aqui eles, estão alcoólicos enquanto os acendem Mas tens aí estas camiselas que me digam, como é esta? Isto aí é a Broken Planet Está fixe, mano? Isso é giro? Olha, boa cena, mano, grande shoutout São caras, essas coisas? Muito fixe Temos sempre uma mensagenzinha no final do jogo, o que é que ele tem para dizer hoje? Agora, larguem a merdinha do vosso ecrã Este ecrã é horrível Venham cá para fora, cá para fora é tão giro Vejam, se neste momento... Não, mas está frio, bro Estás chover ao caralho Deu estar aqui em casa Estás chover ao sexy E é isso que as pessoas sexys fazem Tu queres ser sexy? Vem cá fora, meu Larguem-se para o ecrã Eu espero que vocês se divertam nos meus vídeos E eu adoro que vocês estejam aí para acompanhar as minhas aventuras Mas as vossas próprias aventuras esperam-vos Não vai acontecer nada enquanto tiverem guardar a percepção, meu Peguem-nos vossos amigos, façam coisas loucas Façam as neiras Sejam selvagens Não precisam propriamente de apontar material pirotécnico à cara dos vossos amigos Mas podem fazer outras coisas Estamos a morrer, meu Estou a morrer Façam coisas que vos façam sentir vivos Ele diz estou a morrer Um pouquinho do tempo do mundo Venham cá para fora, meu Vivam um pouco Sintam-se vivos Façam loucuras Sigam os conselhos de vosso tio João Vemos por aí No mundo Grande Joãozinho, man Sim, senhora Até já Beijinho, João O César curtiu de um pauzinho no cu Chato, vamos para mais giveaways, ok? Obrigado